Primeiramente, agradecer a Deus por mais um ano de vida do nosso filho, Lino Correia. Ele que é considerado no seio da nossa família o anjo da guarda da família. É o orgulho da família Correia. E fiquei agradecido também a esse elenco de amigos da sociedade carioca, colegas dele, que vieram prestigiar esse evento, que vou levar guardado no meu coração a recordação dessa noite alegre que ele e a sociedade carioca proporcionou a mim e a minha esposa. Só temos palavras de agradecimento e dizer que Deus continua iluminando ele, que ele continua sendo esse filho maravilhoso e que cada vez, cada ano que passa, ele arranja mais amigos, engrossa a fileira de amigos. É só isso que eu tinha de dizer a ele e aos amigos dele. A pedregada Amiga Pichu, que proporcionou, ofereceu essa mansão para que ele realizasse aqui mais um aniversário, são cordas do coração que eu agradeço sinceramente. Amiga Pichu, que proporcionou,